E aí Só segredição! Só não pode минутar! Muito boa tarde mais uma vez a partir do Benfica Campos. Campo número 1 é o palco-gala para a tentativa das inspiradoras conquistarem o tetracampeonato. Aplausos Batalha! Temos batalha! 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 Temos batalha! Vamos! Batalha! Vamos! Então, batalha! E a batalha, e a batalha, e a batalha. Carol Costa atira gol. Marco Benfica. Marco Benfica. Já quase, a puto da boca, acabou. As inspiradoras são 3 campeãs. Coréem! Ciume Benfica campeã! Ciume Benfica campeã! Campeo. Gri speciales, porque sempre estão valhosos. Campeo. Campeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL